Olá, professores da Rede Estadual do Paraná. Esse é o programa Na Trilha com o NEM. Eu sou a Laís, técnica pedagógica do Novo Ensino Médio e hoje vamos conhecer um pouco sobre uma das trilhas da área de linguagens e suas tecnologias. Eu estou aqui com a professora Lívia, que é técnica pedagógica de arte do Novo Ensino Médio. Tudo bem, Lívia? Tudo bem, Laís. Olá, professores da Rede Estadual do Paraná. Então, hoje, né, estou aqui para falar da trilha de mídias digitais e processos criativos, que faz parte do itinerário integrado da área de linguagens e de ciências humanas e sociais aplicadas. Lívia, esse tema mídias digitais parece bem interessante para grande parte dos nossos estudantes, né? Lívia, me diz o seguinte, todos os estudantes da segunda série poderão cursar essa trilha? Eles podem escolher? Então, na verdade, o estudante, ele não escolhe a trilha, né? Ele vai escolher, então, o itinerário e aí ele escolhendo o itinerário da área de linguagens, que é integrado com ciências humanas e sociais, ele vai cursar na segunda série essa trilha. Entendi. O estudante escolhe o itinerário e não exatamente a trilha, né? Isso. Lívia, e conta aqui para a gente qual que é o objetivo principal dessa trilha? Então, vamos ver se eu consigo despertar a vontade aí de cursar essa trilha, né? Então, é uma trilha que vai envolver, né, o aprofundamento das práticas, dos conhecimentos do estudante sobre processos criativos, né, recursos criativos, sobre também como as diferentes linguagens se articulam, como funciona a relação de mídia com arte e os recursos digitais também, as tecnologias que estão disponíveis, né, para que o estudante interaja com a sociedade, para que ele consiga também, de forma responsável, ética, né, assim, produzir um conteúdo, né? Então, a ideia da trilha é fazer a junção, né, articulação de todas essas possibilidades e que o estudante realmente consiga agir, né, no meio dele, local, na escola, né, e até âmbito global. Bastante coisa, né, Lívia? E como que isso vai ser desenvolvido ao longo da série, ao longo do ano letivo? Então, a gente tentou separar de uma forma, né, possível para a realidade da escola. Então, a gente organizou o que a gente tem chamado de percurso temático, dividido em três sessões temáticas. Sessões, o que que seriam essas sessões, Lívia? Explica pra gente. Então, de forma simples, né, as sessões temáticas estão organizadas por trimestres e elas têm subtemas, né? Na primeira sessão temática dessa trilha, o subtema seria as linguagens nas mídias digitais. Na segunda sessão, o subtema já é núcleo de produção e práticas criativas. E na terceira sessão, o subtema, então, é estratégias criativas de produção. Então, acho que é fácil de entender, né? Cada sessão temática é um trimestre, certo? Isso, simples assim. Lívia, uma das coisas que tem se falado muito em relação ao novo ensino médio são os objetivos de aprendizagem, o foco no objetivo de aprendizagem que o estudante precisa alcançar. Minha pergunta é, na trilha de aprendizagem isso também acontece? Ou seja, o foco são os objetivos de aprendizagem? Isso, é toda uma mudança no nosso olhar como professor, né? No nosso planejamento. Então, na trilha, em cada sessão temática, né? Tem lá dois objetivos de aprendizagem que precisam ser alcançados pelo estudante ao longo daquele trimestre, então. Então, esses dois objetivos, né? Um conjunto de aulas vai ser utilizado para que o estudante alcance. Ele não vai conseguir alcançar aquele objetivo em uma aula só, tá? E aí, para isso, na trilha, a gente tem várias sugestões, né? De estratégias de ensino, né? E até algumas sugestões também de integração com a área de ciências humanas e sociais. Muito legal. Lívia, a gente sabe que cada escola tem suas particularidades, certo? Eu quero saber como a trilha foi pensada para atender esses diferentes contextos do estado do Paraná. Pois é, eu, né? Como vários outros colegas, já trabalhei em várias escolas diferentes e até no mesmo município nós temos essas diferenças. A trilha, então, ela tem uma estrutura que vai fazendo com que a gente vá pensando num caminho de contextualização, né? Para aquele lugar que a gente está. Então, a trilha, ela se inicia com uma problematização. Depois, tem lá, além do objetivo de aprendizagem, né? Que não pode ser trocado, tem umas sugestões de conteúdo, né? Junto com os objetos de conhecimento que podem ser selecionados, então, pelo professor de acordo com o contexto que ele está, tá bom? Depois, lá tem as estratégias de ensino, recursos que o professor pode recorrer. Então, ah, vamos dizer que naquela realidade dele tem alguns recursos tecnológicos que não são possíveis. Então, tem uma alternativa lá para ele na trilha e é claro que ele também, né? Se ele conseguir atingir aquele objetivo de aprendizagem com o estudante, ele pode usar a criatividade dele, né? E adaptar as atividades que estão sugeridas. Enfim, né? Ele não precisa seguir obrigatoriamente tudo que está ali escrito, né? Porque, às vezes, naquele contexto não cabe, tá? Mas a gente vai fazendo esse caminho para que ele questione, para que ele encontre as alternativas. Isso é bem legal, né? Que a trilha possa ser adaptada aos diferentes contextos do nosso estado. Minha pergunta agora, Lívia, é sobre avaliação. Como vai ser feita a avaliação desses estudantes na trilha de aprendizagem? Existe alguma sugestão no documento da trilha para o professor encaminhar suas avaliações? Pois é, né? A gente ainda precisa avaliar se os estudantes alcançaram aquele objetivo de aprendizagem ou não. Então, na trilha tem várias atividades que são sugeridas que podem ser utilizadas, né? para avaliação. E a gente colocou ali também alguns critérios. Também sugestão de rubrica, que pode ser personalizada pelo professor, tá bom? E ele pode ir adequando, selecionando ali. Se esses critérios, né? Estiverem claros para os estudantes lá desde o início, com certeza vai dar tudo certo. Porque aí eles vão saber onde precisam chegar, né? Vão participar de todo o processo também, tá bom? Então, está lá sugerido, precisa avaliar, sim. Lívia, e sobre as aulas do RCO+, esse recurso ainda vai estar disponível para o professor nas trilhas de aprendizagem? Ou é só o documento da trilha mesmo? Então, além do documento da trilha, as aulas do RCO+, vão continuar como um recurso para o apoio do professor, né? Com várias sugestões de atividade mão na massa, né? Para colocar o estudante ali como protagonista. e ele realizar todas as produções que estão planejadas para ele nessa trilha. Você falou uma palavra aí que eu fiquei curiosa. Produções. Eu quero que você fale mais sobre isso, mas o nosso tempo voou aqui. Então, eu vou convidar a Lívia para um próximo encontro, para a gente conversar um pouco mais e conhecer um pouco mais sobre essas produções da trilha de mídias digitais e processos criativos. Lívia, muito obrigada pela sua participação e até breve. Eu que agradeço. Até lá.